Prepara o bolso meu amigo, prepara o bolso porque você vai querer comprar este Volkswagen Polo na hora que você souber a quilometragem dele 19 mil quilômetros, que beleza, 19 mil quilômetros num Polo 2003 primeiro ano modelo deste Polo aqui nós tivemos o Polo ali nos anos 90, aquele Polo Classic vocês lembram? Aquele Polozinho Sedan, e aí quando veio esta geração com estes faróis redondinhos e esse carro específico, ele está muito legal, muito bem cuidado eu sei a história dele, porque eu tive a oportunidade de avaliar este carro há uns dois anos dois anos e meio mais ou menos, quando ele tinha 18 mil quilômetros então eu conheci esse carro, vou até colocar as fotos dele de quando eu avaliei o carro ele não estava tão bonito como está agora ele não tinha essas calotas, quer dizer, tinha, mas as quatro calotas estavam lá no porta-malas raladas, as calotas originais então eu avaliei, este carro estava com as rodinhas de ferro preta tinha ralados em para-choque, tinha uns martelinhos para fazer a história deste carro é o seguinte o primeiro dono, o Sr. Oscar, comprou este carro zero quilômetro então pelo jeito ele logo que lançou, gostou do Polo, foi lá numa Volkswagen e comprou o Polozinho e rodava muito pouco, ele já era um senhor de idade e aí ele faleceu pouco antes de 2014 o carro entrou inventário e tudo mais, quem usou o carro nesses anos foi membros da família, sobrinha e um sobrinho dele eles utilizaram o carro até lá, aí foi quando eu avaliei comprei o carro para o meu cliente Fábio, lá da cidade de Piracicaba a placa está licenciada aí de Piracicaba ele comprou este carro e antes desse carro ir lá para ele eu já deixei ele no meu funileiro que fez ali os para-choques fez martelinho aí o carro, pintou as calotas e aí o carro ficou do jeito que vocês estão vendo agora lindo, 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 lindo é impressionante como este Polo está bonito cor dourada, impressionante agora ele não tem um ralado, não tem um risco não tem uma amassada, não tem um martelinho não tem nada para ser feito neste carro é todinho original, lanterna, farol, vidros tudo original neste carro é incrível, você não vai encontrar uma outra unidade como esta não vai, dificilmente vai não conheço todos os Polos do Brasil mas dificilmente você vai conseguir encontrar uma outra unidade como esta bom, aí o meu cliente Fábio comprou este carro com 18 e ele só rodou até os 19 tem 19.600 ele rodou pouquíssimo porque ele não comprou para usar o carro ele comprou para curtir fez manutenção além desta parte estética ele fez manutenção no carro fez tudo o que tinha que fazer o carro está incrível olha que coisa linda os faróis não estão amarelados não estão riscados não tem nem marquinha de pedra de estrada olha o capô nada, nada, nada carro com baixíssima quilometragem ah, e os pneus são originais se você chegou até este momento do vídeo e está aí com dúvida desta quilometragem olha aqui 25ª semana de 2002 o carro é fabricado 2 modelo 3 como eu disse as calotas foram pintadas isolou aqui o símbolo e pintou as calotinhas que estão lindas então são pneus originais olha como eles estão ressecados eles tem aqui o desgaste natural desses quase 20 mil quilômetros eles tem ainda bastante borracha porém ressecados aí por conta da ação do tempo suspensão o Fábio, o atual dono do carro ele fez troca de bieleta de pivô de bucha são peças de borracha que estavam ressecadas sofrem com a ação do tempo uma olhada aqui na parte inferior do carro impressionante está tudo novinho então este pneu aqui também Pirelli também ressecado também aqui com a data de cadê? cadê? acho que este aqui está com a data do lado de dentro não está aparecendo aqui do lado de fora mas enfim é o mesmo pneu ali Pirelli P6000 medidas 185-6014 ah e aqui vai uma curiosidade aqui vai uma curiosidade a Volkswagen quando lançou este carro uma das reclamações da época era que o câmbio era muito curto e é mesmo eu trouxe este carro de Piracicaba para cá e em quinta marcha 120 km por hora ele está ali nos 4000 RPM o câmbio é bem curtinho o pessoal reclamou nessa época e aí em dezembro de 2002 olha só este carro foi lançado no meio de 2002 em dezembro de 2002 a Volks foi lá e alongou em 5% a quinta marcha e também trocou os pneus de 14 para 15 ou seja isso aqui além de ter toda essa quilometragem toda toda essa história interessante do carro ele é bem exclusivo porque ele é de fato dos primeiros polos que ainda mantém rodas de 14 polegadas e a quinta marcha original ali bem curtinha para colecionador isso é bem legal lanternas como eu já disse são originais sem nenhum desgaste ou ação do tempo vale dizer que este carro ele é ele é exclusivamente a gasolina nessa época ainda não tinha o polo flex vou mostrar aqui a parte de suspensão escapamento escapamento é original não mexeu a estrutura do carro está perfeita ele nunca sofreu nenhuma batida os amortecedores aqui estão fraquinhos ele segura quando põe aqui em cima o Fábio está me ajudando aqui ficou né é isso aí opa está descendo desceu segura então Fábio por favor é eles são originais são originais Stabilus aqui ó 2002 olha o step aqui original também o Pirelli P6000 olha lá 1856014 isso aqui isso aqui é assim que abre né aqui ó abre aqui certo e aí tem aqui o macaco chave de roda o engate nunca usado tem essa outra pecinha que eu não sei o que que é não sei pra que que serve mas está aí tá então ó tem aqui os cabelinhos os pelinhos aqui no no pneu etiquetas ó né Bege Júpiter olha que legal informação que eu acabei de pegar Bege Júpiter não sabia que era esse o nome triângulo está aqui atrás tá tudo originalzinho isso aqui pra que que serve isso aqui ah é pra prender aí olha só que legal ah que bacana pra prender o tampão muito bom muito bom esse polo também tem o amortecedor aqui no capô também original 2002 mas esse aqui está sustentando muito bem esse está segurando bem afinal de contas você usa muito mais porta-malas do que do que abre o motor né temos aqui o kit de óleo já foi trocado pelo pelo Fábio ele já trocou óleo filtro de ar filtro de óleo mas ele comprou de novo filtro de ar e olha original vai junto com o carro tá Volkswagen filtro de ar tá aqui novinho filtro de óleo aqui ó Volkswagen opa está de ponta cabeça Volkswagen zeradinho e 4 litros aqui do Maxi Performance Volkswagen 540 esse daqui está lá no manual atende aqui o Volkswagen 500200 está lá no manual do carro tá apesar de estar aqui o TSI né mas esse óleo também atende esse motor que não é TSI então está indo junto aqui com o carro 4 litros de óleo filtro de ar e filtro de óleo zerado tá eu não sei se ele comprou isso tudo duplicado e aí ele fez uma troca e guardou esses daí ou ele comprou depois porque ele de fato trocou está aqui no selinho ali que ele trocou o óleo trocou o filtro de ar não sei porque comprou de novo mas enfim tá aí vai junto com o carro o que mais que tem pra mostrar ah é o Fábio tinha reparado o Fábio esse Fábio tá porque eu estou falando de Fábio dono do carro e tem o Fábio aqui o meu parceiro aqui ele tinha reparado nisso lá em Piracicaba que a gente foi buscar o carro junto olha a teia de aranha não sei se está pegando aí na filmagem mas tem uma teia de aranha aqui e tem uma aranha lá é carro que ficou parado meus amigos deixa eu ver se pega a aranha olha a aranha dá pra ver é carro que ficou parado meus amigos o Fábio dono do carro ele comprou acho que só pra ficar admirando ele lá na garagem assim como como ele comprou o Escort também que vocês sabem que eu comprei e ó na verdade eu também fiquei com vontade de comprar esse eu quis fazer um pacote com ele comprar os dois mas aqui não deu negócio o que eu quis pagar ele não topou então esse aqui estamos colocando a venda ah e por que ele está vendendo os carros porque ele saiu de Piracicaba ele voltou pra cidade dele que é em Londrina e lá em Londrina ele não tem espaço de garagem ele vendeu todos vendeu o Escort vendeu a Freelander que ele tinha já vendeu e agora está faltando vender o Polo ele tinha lá um ninho que eu até mostro em um dos vídeos mas o ninho era da empresa que ele trabalhava bom acabamento do Polo pelo menos nesse ano eu não sei quando que perdeu esse tipo de acabamento mas aqui nesse ano de lançamento ele é um material aveludado aqui na lateral de porta é um tecido aveludado só na frente atrás a Volks não quis ter o mesmo capricho aqui é um tecido mais fininho mas Polos que vieram depois por exemplo 2005 Sedan que eu mostrei há pouco tempo já não era esse material era um tecido mais simples isso aqui é um diferencial deste ano o carro tem vidros elétricos nas quatro portas travas elétricas e os retrovisores são manuais os dois com controle interno banco do motorista com regulagem de altura e o volante com regulagem de altura e de profundidade é um dos primeiros carros com ajuste de altura e profundidade legal né olha o desgaste do banco ou melhor procure um desgaste no banco porque não tem não tem novinho 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 mesma coisa com os pedais nada só tem sujeira e o volante olha que incrível o volante desse Polo impressionante pois é 19.600 quilômetros aqui a troca que o Fábio fez em fevereiro de 19 colocou aqui o 540 Maxi mais Militec colocou Militec o carro estava com 19.007 legal então já tem um ano e meio ah não trocou pelo tempo não trocou já tem um ano e meio que ele trocou o óleo mas rodou 600 quilômetros na verdade nem isso né 590 e poucos quilômetros que ele rodou com este óleo uma coisa que o Fábio colocou nesse carro foi esse rádio porque esse carro quando eu comprei lá em 2018 por aí ele estava com um som da Aiva um som zoado feio que não tinha nada a ver com o carro esse carro não deve ter vindo com som de fábrica vale dizer que é uma versão essa aqui é uma versão de entrada do Polo tá e aí ele comprou este rádio que é de Polo mas é de Polos que vieram depois ali talvez 2005 alguma coisa do tipo o Fábio tá pegando aqui pra mim a tampinha aliás o espaço que vinha aqui ele estava com essa gavetinha e com o rádio da Aiva certo inclusive acho que a tampa que está ali no porta-malas essa tampa não é do do rádio ah é isso mesmo é isso mesmo então ele vinha com aquela gavetinha e com essa tampa aqui Volkswagen Volkswagen Germany esses chicotes ficam presos aqui boa boa então ele devia ter a preparação pra som legal então é isso ah ele não está com som original então você gosta das coisas originais então você vai ter que tirar aquele rádio bonito vai ter que tirar esse rádio bonito meter aquela gavetinha e a tampinha se você é Zé Frizinho vai ter que ser assim se você não liga tanto pra isso aí você vai ter esse som aí que é um Volkswagen com bluetooth com cartão de memória com entrada USB olha aí que legal e ele tem a iluminação vermelha que combina com o painel o painel ele tem a iluminação com fundo azul com os detalhes em vermelho ali nos ponteiros e aqui no 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 ar-condicionado é tudo vermelhinho então combina combina tudo com o painel aqui aqui é vermelhinho também e aqui no nos vidros também então é vermelhinho aqui 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 rádio e ponteiros a iluminação do dos números são em azul legal né legal né tá aqui ó então radiozinho que vai junto com o carro o ar-condicionado tá gelando perfeitamente o Fábio fez ali manutenção aqui ó ele fez aqui carga de gás válvula reguladora de pressão e higienização precisou gastar aí quanto foi? 750 reais gastou 750 reais com este ar-condicionado olha a manopla do câmbio ó zerada 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 e é uma delícia Fábio esse câmbio aqui é uma delícia fala a verdade o engate é curtinho e o câmbio é curto então a pegada desse carro em cidade é uma beleza ele sai na frente de todo mundo bom vamos lá tem bastante coisa para mostrar aqui também esse vídeo está ficando longo chave reserva zerada ainda com o código aqui que eu nem sei do que é esse código deve ser código da própria chave e a principal que está aqui no contato que é essa daqui certo está aqui se tivesse mais do que 19 mil já ia estar tudo ferrado aqui né bom o manual do carro é original? não quando nós compramos esse carro não tinha manual tinha perdido o manual só tinha chave reserva o Fábio comprou este manual que inclusive é também aqui ó novembro de 2002 também é dessa mesma época tá mas não é desse carro não tem número de chassi aqui né o dono deste manual que ele comprou ele comprou pelo Mercado Livre arrancou aqui a etiqueta que tinha os dados dele né os dados do primeiro dono enfim e tem aqui revisões até 40 mil quilômetros não tem nada a ver com esse carro tem aqui ó 40 mil quilômetros em 2007 não tem nada a ver ah Felipe tô achando que eu tava me enganando esse carro aqui ele tem mais de 40 mil quilômetros não você quer ver que legal eu fui procurar algum indício pra comprovar pra vocês que esse manual não era esse carro a data de entrega dele foi feita aqui pela Caragá 26 do 3 de 2003 eu tenho aqui um dos documentos que eu acho que nem é o primeiro porque eu imagino que esse carro foi comprado em 2002 como eu disse ele é dos primeiros certo mas eu tenho aqui um documento aqui no nome do Oscar eu não quero mostrar os dados dele tá está aqui ó que é do dia 3 do 1 de 2003 imagino que ele comprou o carro em 2002 e aí já no terceiro dia do ano de 2003 ele já foi lá pagou IPVA IPVA pago DPVAT pago é daquelas pessoas que pagam tudo de uma vez no começo do ano o que eu quero dizer com isso esse documento é de antes da entrega desse manual tá então tá aqui esse manual não é deste polo o Fabio apenas fez questão de comprar um para ter o manual do carro então tem aqui manual completinho manual de instrução segurança do trânsito tudo mais inclusive a bolsinha dele também é do polo ah esse daqui também comprova que o carro saiu antes olha aqui ó 22 de outubro de 2002 tá eu não sei exatamente o que é isso se é um selinho de entrega de quando o carro era zero ou foi uma primeira revisão não sei mas ó 2002 tá tem esse selinho de 2015 com 13 mil quilômetros e tem este selinho de 2017 com 17 mil quilômetros lembra que eu falei eu comprei lá por volta de 2018 com 18 mil quilômetros tem mais uma etiquetinha pra mostrar que é essa aqui Porto Seguro 4.300 quilômetros no dia 19 do 7 cadê o ano poxa vida hein Felipe se apagou o ano pra enganar a gente é mas olha só que interessante aqui na parte de cima agosto de 2008 tá vendo aqui ó agosto de 2008 né então esse selinho foi impresso em agosto de 2008 então pode ter sido usado em 2009 pode ter sido usado em 2010 sei lá mas no mínimo de 2008 o carro tinha esses 4 mil quilômetros ou seja vamos colocar que é 8 mesmo em 5 anos rodou 4 mil em 5 anos rodou menos de mil por ano tá bom tem fortes indícios de que isso é quilometragem é original fortíssimos né os pneus originais esses selinhos a conservação do carro né a história que eu que eu contei de quando eu comprei o carro com 18 mil é isso se você não quiser acreditar tudo bem não precisa comprar o carro compre você que acredita assim como eu eu acreditei eu acreditei eu acho que tem fortes indícios pra gente acreditar que essa quilometragem é original ficou faltando eu mostrar alguma coisa acho que não né acho que o banco traseiro eu não mostrei aí ó aqui ó vou mostrar pra vocês verem que tá novinho zeradinho porta copos acho que é isso acho que é isso bom preço e contato na descrição do vídeo esse carro não tem preço de tabela esse carro não segue preço de mercado é um carro pra colecionador eu imagino que a pessoa que for comprar esse carro não vai querer utilizar vai assim usar pouquinho igual usou o Fábio vai rodar mil quilômetros por ano porque se você ficar colocando quilometragem ele já não vai valer a mesma coisa já vai ser um carro comum se você rodar aí 10 mil em um ano 20 mil 30 mil daqui a pouco ele tá com 50 60 ele já é um polo comum bem conservado mas comum hoje a graça desse carro é ter essa baixíssima quilometragem imagino que é esse o público que eu vou atingir com este carro tá legal então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo grande abraço e até a próxima